Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, passou a noite em uma cela do núcleo de custódia, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele dividiu o espaço com outros detentos que estão presos pelo mesmo crime. O número de pessoas que estão junto com ele não foi divulgado. Pela manhã, a advogada de Wellington esteve no complexo visitando o cliente. A princípio, ele foi levado para a cadeia de senador Canedo, mas como lá não tem uma cela adequada, foi transferido aqui para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O mandado de prisão foi expedido pela vara da família de senador Canedo. Ele foi preso por um processo onde deve R$ 17.400. Um outro processo, que pede a penhora de bens avaliados em cerca de R$ 100 mil, ainda corre na justiça. Wellington e Angela tiveram dois filhos e se divorciaram em 2009. Desde 2017, ela abriu o processo para pedir a pensão alimentícia. Wellington tem hoje 47 anos. Ele teve paralisia infantil e, por isso, usa cadeira de rodas. O cantor já foi protagonista de um caso de grande repercussão. Em 1998, ele foi sequestrado e ficou mais de 90 dias sob o poder de criminosos. Ele só foi libertado depois que o valor do resgate foi pago, 300 mil dólares. No cativeiro, ele teve a orelha esquerda cortada e foi abandonado em um buraco entre Goiânia e Guapó. Depois de alguns anos, Wellington iniciou carreira como cantor gospel. Tem cinco CDs gravados, faz cerca de 20 shows por mês e já teve 3 milhões de discos vendidos.